Muito bem. Eu vou ser muito breve, porque nós temos quatro apresentações e pouco tempo. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aos patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas, e agradecer muitíssimo aos quatro participantes, que terão cada qual, terá cada qual, 15 minutos para a sua apresentação. Eu vou passar a palavra, de início, ao Carlos Ari Sundfeld, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, um dos grandes administrativistas do país. E, com essas breves palavras, a bola é sua por 15 minutos e sem prorrogação. E, com essas breves palavras, a bola é sua por 15 minutos e sem prorrogação. E, com essas breves palavras, a bola é sua por 15 minutos e sem prorrogação. E, com essas breves palavras, a bola é sua por 15 minutos e sem prorrogação.